E vamos lá, estamos de volta em The Subvaleste, bora a mais uma nova aventura na sobrevivência na ilha, vamos lá, vamos conferir Bora lá, estamos aqui de volta, olha a família aí, quatro macaquinhos já, é isso aí galerinha, vamos lá, vamos lá, vamos continuar explorando a área aqui, vamos guardar uns itens aqui, porque está louca a coisa Não, vou colocar esse barro aqui de uma vez Ó, já dá tempo para montar já Aí, rapaz, eu tenho que descobrir como é que fabrica esse barro aí, cara, lama Deixa eu ver como é que está a coisa aqui, deixa eu dar uma olhada nesse machadinho aqui, vamos ver o que ele faz Bom, vamos ver se liberou alguma receita, a mais não liberou, hum, achando estranho, que está difícil agora liberar uma receita Bom, vamos explorar para ver o que acontece Deixa eu dar uma olhada aqui no porrete desses nossos amigos, vem cá galera, vem cá, chega aí Cadê o outro? O outro está aqui Porrete, porrete, sem porrete, com porrete Vamos guardar aqui Rapaz, tem esse baú aqui, cara, vou usar ele Para guardar esses itens, tem baú de multiplayer, mas serve ainda Vamos dar uma olhada aqui Cerular chamando aqui Como sempre Vou guardar esse aqui debaixo aqui Pronto, agora ele não enche o saco Vamos lá Onde que eu vou colocar essa máscara aqui? Fica aí Fica aí Máscara tribal Pega o carvão Vamos guardar aqui Para a gente não perder tempo, vamos guardar tudo aqui, senão perde muito tempo Depois eu organizo isso aqui Não Madeira eu vou levar, mas eu preciso achar alguma danja Tocha Tocha também Mas eu preciso fazer um porrete para mim, hein Folha, folha, folha Aqui Oxi, corda, tem que fazer corda Isso aí, grama também Tem uma corda aqui Pega a grama Pronto Mais um porrete É isso aí, vamos lá Vamos guardar tudo aqui para poder andar rápido Vamos lá, vamos lá Ah, tem que chamar os macacos Vem cá, você Seguir Você Seguir Você seguir E você seguir Vambora Vambora A gente vai explorar o lado esquerdo da ilha Ou não Tá ficando de noite Vamos fazer o seguinte Vamos dormir aqui Aí na hora que amanhecer a gente explora Enquanto isso Enquanto isso eu vou fazer uma coisa aqui Vou buscar a picareta que eu não peguei no episódio passado Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Tem não Vamos lá Vamos lá Opa, ficou barro aqui ainda Osso, corda Vamos pegando esse efeito tudo aqui enquanto a noite está chegando Aqui ó, picareta Mais um retrato Outro retrato No carro não tem nada No carro não tem nada Deixa eu ver uma coisa aqui Opa, mais lama Já vai dar para poder terminar Terminar não Já adiantar O caminho ali né Ó Faltando pedra Que pedra aqui ó Que eu não posso ir lá a noite Porque a noite o bicho pega aqui A noite o que acontece? Os inimigos estão mais fortes e aparecem Ó os montes Os mocegos aqui é cabuloso Aí eu vou gastar muito porrete O que eu acho é um adanjo Tem que ter muito porrete nas mãos Guarde isso aí Depois não organiza tudo Rapaz, essa picareta aqui é capaz de Será que ela fura Buracos ali na parede ali? Deixa eu dar uma olhada A rocha Vamos ver Não Só aqui Vamos dar uma olhada aqui na coisa que eu tô curioso Vamos ver Não, também não pega barro Rapaz, deixa eu pegar uma coisa aqui Hum, não achei frutinha Ó, ficou de noite Só vou fazer uma comida aqui Pra manhã de manhã Levar esses frutos também E Ficar de boa Bora cozinhar Bora cozinhar E agora veio a escuridão mesmo Pega o item Vai dormir Pra amanhecer a gente continuar a nossa jornada Vai Aí sim Bora, vem aqui Come 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 Deixa eu ver aqui Acho que esses idos aqui dá pra manter aqui hein Esse aqui não Bom Não vou olhar nada ainda A ilha Porque não vou poder sair da ilha agora Porque O jogo é um beta Vambora, 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 vambora Bom Essa parte daqui Nós já exploramos O mercador A danja daqui também Nós já exploramos Depois nós pegamos isso aqui Agora deixa eu dar uma olhada no mapa Rapaz aí ele parece ser grande hein Vamos explorar um lado de cá Opa Esses bichos aqui atacam Bom Deixa eu dar um comando aqui pra eles Vamos surrar pra fora daqui Senão aqueles bichos vão vir aqui em mim Vou dar um comando pra eles aqui Imitar a ação do jogador Aí eu vou ali dar uma pancada naquele bicho ali Aí eles já vão ficar me imitando direto Ó Virado guerreiro Agora nós entra aqui na danja aqui ó Explorar a masmorra aqui Opa Cadê a tocha Isso aí Opa Comida Pega Ossos Não vou pegar agora Vou deixar depois Tem mais uma entrada aqui Rapaz A entrada aqui Vai pro outro lado da ilha Hum Maravilha Opa O que é isso aqui? Um helicóptero? Rapaz Rapaz É um helicóptero cara De um náufrago Essas caixas Vamos ver se tem alguma coisa nelas Não tem não Bom Bom Não tem nada aqui né Vamos explorando Vamos explorando Vamos explorar a parte de baixo agora aqui Opa baú Estamina foi pro saco Voltou Dinheiro Opa Opa Um porrete aqui Não Isso Opa Isso aqui Larga Opa Mais um macaquinho ali Mas eu não vou pegar ele agora não Mas é bom saber que ele tá aqui Osso também não tô precisando Frutinha tô precisando Opa Opa Pétalas Rapaz tem peixe cara Dá pra pescar também cara Massa Da hora Deixa eu ver no mapa onde eu tô aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou explorando Vou explorando Mais frutinha Vou comer isso aqui de uma vez Mais fruta Mais fruta Será que essas frutas É pra pescar? Provavelmente vai usar isso pra pescar Opa Achamos garrafinha aqui Rapaz Tubarão ali cara Desceu o porrete Ixi Os macacos já fui lá descendo o cacete mesmo cara Rapaz Os macacos é o bicho cara Nossa que é o tanto de comida que deu aqui cara Nice É isso aí garoto ó Tô bem escoltado tá Os macaquinha aqui é o bicho Opa Opa Atrás da lama ou areia Use uma pá na grama Ou na praia Cavando lugares mais quentes Sei que você pode obter eixos Será que é uma receita? Opa é um mapa de tesouro Receita não é Mas já saquei O esquema da 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 pá Opa E aí meu filho O que que você quer? Uma acuia Vou ter que derrubar umas árvores aqui Pra ver se eu dou uma acuia ali aqui O pior que não tem essas palmeiras do lado de cá E aí Tá osso agora né Fica pra depois meu filho Rapaz isso aqui parece ser Crypto Opa Que isso? Opa inimigo aqui ó Desce o correte aí ó Matou Só deu osso Vou mandar olhar nessa casinha aqui Tem nada aqui não hein Quebra isso aí Opa Uma bandeira pirata decorativa aos sete mares Pode ser vendida Será que esse fogo aqui consegue assar alguma coisa? Cara eu vou precisar de madeira A madeira eu tenho ali né Opa Opa Os bife aqui Vou fazer um rango aqui pra poder entrar nessa dungeon aí Tem que tá com Tem que tá alimentado Tem que tá com o evitário vazio também Vamos lá Rapaz tem outro macaquinho ali cara Deixa eu dropar alguma coisa aqui Acho que eu vou Deixa eu comer essas frutas aqui E pegar isso aqui Oxi 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 Deixar espaço aqui, né? Vamos largar esse bife também. Vamos explorar a dungeon aqui. Mais uma dungeon, galera. Vamos lá. Todo mundo tá no jeito aqui. Tá todo mundo armado. Oxe. Onde que é a entrada disso, hein? Opa, lado direito. Rapaz, tem um carro aqui, cara. Isso eu já tenho. Isso eu não preciso. Isso aqui eu não tenho, não. Ó, almocego ali, ó. Mandei seu porrete aí, hein, galera. Ó, já tem um oligritano ali. Mata, mata. Mata, mata, mata. Bora, desce o cacete aí. Isso aí, vai pro saco. Ó, uma parte da dungeon já foi concluída, já. Pega esse coco aqui e já comi ele. Rapaz, arqueiro. Cor, corre, corre, corre. Mata os arqueiros primeiro. Rapaz, eu tô sem arma. Mata, mata, mata. Rapaz, os macacos é o bicho, cara. Os macaquinhos é o bicho, tá igual a iaba, cara. Ó, tem um baú aqui. Vamos quebrar aí. Opa, opa, opa. Mais uma tocha. Depois não é pega, depois não é pega. Rapaz, mais uma receita aqui, cara. Mas eu não tenho os ídolos pra poder fazer essa receita. Então, já era. Vamos quebrar isso aqui. Deixa eu ver como é que eu tô aqui. Fome um pouco. Maravilha, ganhei mais um macaquinho. Nice. Acho que nem tô precisando pegar os das ilhas, cara. Eu tô achando tudo, cara. Achando tudo nas dungeons, cara. Quebra isso aqui. Vamos ver o que tem, né? Se abaixa uma pedra daquelas vermelhas ali pra poder fazer uma receita. Não. Achei um martelo. Machado. Olha, o que foi? O que aconteceu? Concluiu a dungeon? O mundo foi reabastecido. Opa. Vamos pegar essa tocha aqui, porque... Eu ainda não sei fabricar ela e vou precisar mais dela, né? Vamos lá. Não tem mais nada pra cá, né? Então terminou a dungeon. Essa dungeon foi pequena. Vambora, galera. Que mal é uma tocha. Vamos pegar comida. Agora ela pega tudo que tiver aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra cima. Opa. Quebra isso aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vambora, vambora. Vambora, galera. Rapaz, eu tô doido pra quando sair esse jogo full inteiro, cara. Vai ser da hora explorar esse mundo aqui, cara. Ilhas, ilhas e mais ilhas, lugares e mais lugares. Vai ter pirata, vai ter tribo, vai ter tudo. Vai ser massa, cara. Então, vamos embora, galera. Opa, de noite. Rapaz, isso aí. Eu tô falando que a noite é o bicho. Mata, mata, mata. Rapaz, os... Os macacos é louco, cara. Eles saem batendo, destruindo tudo. Mata inimigo. Destrói árvores, destrói tudo, cara. Ó, muito massa, tá? O negócio é nós ir embora. Vamos vazar daqui. Ó. Esse macaco é louco, cara. Opa, mais uma ilha aqui. Uma dungeon aqui, cara. Onde vai isso aqui? Deixa eu olhar no mapa. Hum, rapaz, é o mesmo lugar, ué. Deixa eu ver aqui. Bom, vambora, que a gente tá lotado de itens. Vamos lá guardar os itens. Pra gente poder depois voltar e explorar outros lugares. Ó, rapaz, o macaco sobe de nível. Que massa, cara. Rapaz, canibal. Mata. Mata, mata. Rapaz, eu tô morrendo. Os macacos não estão batendo, não. Acho que quebrou o porrete deles, cara. Volta aqui, desgraçado. Volta. Não tá me batendo. Volta aqui. Oxe, cadê ele, cara? Foi pro saco? Ou ele fugiu? Não, foi pro saco. Vambora, vambora. Olha a turma, olha a turma. A família só tá crescendo. Então é isso aí, galera. Esse foi mais um episódio de Survivalist. Continuamos mais uma... Nossas novas aventuras no próximo vídeo. Até lá. Fui. 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 Tchau, tchau.